Vamos ver agora como é que a gente acompanha uma revista, tá? Aqui é o serviço do Google, vamos entrar no Gmail. Então aqui é o Gmail, o e-mail do Google. Eu vou entrar aqui num Gmail que eu faço só pra demonstração. Entrando num serviço de e-mail do Google, você vai ter algumas opções aqui em cima, tá? Clicando em mais aqui, você vai ter uma coisa chamada Reader. Então aqui você tá entrando no Google Reader. Se você digitar Google Reader na internet, também você vai entrar aqui dentro. Basta você fazer um login aí, bem simples e já vai entrar aqui. Vou fechar essas informações, que isso aqui não interessa. Isso aqui não interessa, você vai trabalhar só com isso aqui, que é as inscrições. Então você vai colocar aqui as revistas que você quer acompanhar. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou entrar no American Journal. Esportes. Então, o American Journal Sports Medicine é uma revista bem importante da área de trauma do esporte. E todas as revistas científicas e a maioria das revistas de notícia oferecem esta opção aqui. Então esta opção RSS funciona como um radar que vai te manter atualizado, vai te avisando cada vez que sai uma novidade aqui dentro. Então, clicando aqui, você tem aqui algumas opções de RSS que esta revista oferece. Por exemplo, você pode acompanhar o RSS da revista atual, ou dos artigos mais citados, ou dos mais lidos, como exemplo. Existem algumas maneiras de você colocar esse RSS dentro do Google Reader. Eu vou mostrar a forma como eu acho que dá menos erro. Então você vai clicar com o botão da direita e vai abrir essas opções. Você vai copiar o endereço do link. Aí você vai vir aqui no Google Reader, vai vir em adicionar a inscrição e vai colar o que você vai poder copiar lá. Pode usar o CTRL C e CTRL V aqui no caso, para quem quiser adicionar. E vai aparecer aqui então, American Journal, daí ele mostra aqui American Journal Sports Mads, volume atual. E aqui você tem o artigo e o resumo do artigo. E se você for baixando aqui, vai aparecendo os outros artigos junto com o resumo. E aqui vai diminuindo o número de artigos que teoricamente você teria lido baixando aqui a tela. Certo? Para você ter uma noção aqui, teoricamente eu já teria lido tudo. Vamos adicionar mais uma inscrição aqui. Vamos supor que eu tenha interesse nos mais citados. Eu vou copiar o endereço do link e vou colar aqui. E aqui estão os artigos mais citados do American Journal. Você pode acompanhar aqui. Vamos pegar uma outra revista. Clinical Journal Sports. A Clinical Journal Sports Medicine, essa revista aqui, é uma revista bem importante da área de medicina do esporte. Essa revista, apesar de ser uma revista importante, ela não oferece todas aquelas opções de RSS. Ela só oferece esse aqui. Então, como esse RSS é mais limitado, você só tem essa opção. Vamos copiar. Vem aqui no Google Reader. Adicionar a inscrição. Colar. E ok. E daí aqui o Clinical Journal Sports Medicine. Então agora eu vou... Aqui você monta daí aquilo que você quer acompanhar as suas revistas mais interessantes. Pode criar pastas. Pode dividir como você quiser. Eu vou entrar agora no meu Google Reader pessoal, pra vocês verem como é que fica depois que se organiza um pouquinho. Então eu vou sair aqui, ó. Tô saindo. E agora eu vou entrar no meu pessoal aqui. E aí fica assim, ó. Então aqui eu dividi em atualidades. New York Times, Le Monde, Veja e tal. Esportes. Tecnologia. E aqui os periódicos. Então eu acompanho quatro periódicos, assim, que eu acompanho mais frequentemente. Que é o American Journal, o Artroscope, o Clinical Journal, o Sports Medicine, que vocês viram. E o Journal Born. Pode ver que alguns eu nem acompanho tanto, ó. Tem bastante número aqui que são mais ortopedia. Usei trauma esportivo e acompanho com mais frequência. Mas é bem legal. Use que vale a pena. E aí E aí E aí